Senhor e por tudo aqui Agora vai filmar Vai filmar, né? Vamos filmar isso aqui Por exemplo, é um cavalo que tá no chão Aham Você vai cortar ele aqui Tem esse mioli, né? Aham Aí você vai abrir ele no meio certinho Com a faquinha molada, ele não racha Tudo limpinho, né, só Os fermentinhos Aqui é onde vai sair a uva e produz Esse olhozinho Você vai Reto no olho, assim, ó Até chegar no olho Ó, mesmo aqui Do outro lado Não tem problema de encostar o dedo Não O dedo tá limpo, não tá É Faz uma cunha Fica casca aqui Casca aqui Uhum Você vai pegar É por isso que chama cavalo Chilema com chilema Esse lado aqui, ó Tem que ficar caca E caca O outro lado não importa Não tem problema Não Mas esse lado Aqui você faz o... Ah, deixa eu ver a foto Deixa eu fazer a foto Segura Aqui você faz o caca Que... Faz a laranja Faz tudo Nossa Passa um dia Fazendo enxerto Quando tiver época De fazer enxerto Quando que é Tem época que você vem Fazer enxerto Ou você não tem Aqui E o lado de cá Não precisa colocar nada Nenhuma cera Não Isso pode ser qualquer tamanho De... Por exemplo Se esse cavalo for muito grosso Ele tem que ser mais ou menos compatível Não Ou pode ter muita diferença de tamanho Pode ser diferente Perfeito Amarra Ambravante É Depois planta Ou põe na água Não, já tá plantado Já tá plantado Entendeu E essa parte já tá plantado Aí você só conversa com ela Pra ela brotar E... Já tirando Olha Você não conversa com as uvas aqui? Ah sim Fazendo Tirando barato Fazendo assim Ele não perde Se... Esse cavalo tá no chão Ele só vai tá Mas tá enterrado até aqui Só tem daqui Que assim Aí se tiver terra Você cobre ele de terra Faz um formigueiro em cima Ah, assim? Uhum Vai cobrir o... Cobre o... Cobre o... Ó, até aqui É Ah, esse formigueiro Vai ser com um palmo de algum... Não Ele tem essa altura Tá enterrado Só parece que tá enterrado Você tá acima da terra Você tá acima da terra Dez aqui Aqui Só Entendi É Se não... Se não... Se não... Se não... Terra para subir Você só manda ir atrás Aí vai o plastiquinho É É Isso é aquele... É de chupa-chupa, né? É... É de juru É de juru Sucu Como é que é? Sucu Fazer geladinho Geladinho É, geladinho Geladinho É, geladinho É, jururu Aí quando ele começou a soltar o groto Quando ele começar a soltar o groto Você vai tirar o saco Mas você não precisava ter feito o saco Se tivesse feito o formigueirinho de terra Agora, eu vou te contar Tô encantada Mas eu vou ir ao banheiro Acabei com a sua filmagem